E o vinho? Podemos comer? O pão e o vinho? Que delícia, né? Da terra o pão, o trigo, que maravilha de Elohim, que maravilha de Deus! Que delícia! Homeinho! Baruch Hashem! Baruch Rabah! Agora vamos ao nosso amigo e irmão em Cristo, em Mashiach, o português Manuel Domingues, nossa querida figura da sociedade, não é? Aqui é do nosso bairro. Vamos agora a Abrahá do vinho. O fruto da vid, o fruto da vida. Vinho! Vinho! Homem! Amém! Então, bebamos. O pão serve para a cura do corpo. Pela emunar, pela fé. Por ser a fé é impossível agradar Elohim. E o vinho serve para a cura do Espírito, para a salvação espiritual, para a libertação espiritual. Aleluia! Ocavode! Participemos, tomemos o vinho. Hummm! Que delícia, Elohim! Como é bom servir. Este Deus, como chamamos aqui no Brasil, Deus de Israel, Jesus Cristo, né? Para quem não sabe, era hebreu, era judeu. E a salvação vem de quem? Vem dos judeus. Então, devemos todos dar as mãos e nos voltar para o leste, que é Israel, o oriente de onde vem a salvação. Em o nome de Arrushon, Mashiach. Toma a mão. Ai, Deus do céu. Olha que coisa linda, que o Todo-Poderoso aqui manifestou, mostrou, revelou. Hermi Arro, livro de Jeremias, Hermi Arro, capítulo 31. Quero convidar os irmãos, a quem tem suas Bíblias, tem uma Bíblia aqui. Podem pegar. Arros Hadassah. Meu nome aqui no Brasil, sou conhecido como pastor Mauro Paz, pastor e rabino. O Xaliar, servo, escravo do Todo-Poderoso. Homem, exaltado e magnificado seja o Bore. É Israel, o Criador dos céus da terra. Aqui fala sobre firmada uma nova aliança com Israel. Vamos lá. Hermi Arro, 31. Do 31 ao 34. Eis aí, quem achou, diga homem ou amém. Eis aí, vem dias, diz Iarro, em que firmarei nova aliança com a Beit Israel e com a Beit Arrudá. Não conforme a Beit, ou aliança que fiz com seus avós, seus pais. No dia em que tomei pela mão para hostear da Eretz-Mitzayim, da terra do Egito, portanto. Eles anularam a minha aliança, não obstante, ou a minha brite, não obstante, eu os haver desposado, diz Iarro. Porque esta é a aliança que firmarei com a Beit Israel, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Iarro, diz o soberano Iarro. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração, no leve. Lhas escreverei, eu serei o seu Elohim, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece a Iarro, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior dele, diz Iarro. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Olha que palavra forte do Todo-Poderoso. Está dizendo que não vai se lembrar dos nossos pecados, dos nossos delitos. E ele também diz aqui, em Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece a Iarro, porque todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles, diz Iarro. Aleluia, Iarro. E este momento está acontecendo incrível, não é? Milagrosamente, o planeta está conhecendo o nome do Todo-Poderoso, do Soberano Iarro, o Criador dos Céus e da Terra, e do seu Filho Iaruxua. É muito fácil sabermos o nome do Pai, por intermédio do nome do Filho, Iaruxua. E é muito fácil saber o nome do Filho, por intermédio do nome do Pai, de Iarro. Pois no nome do Filho contém o nome do Pai. Aleluia, Iarro. Aleluia, Iarro. Nome teofórico é o nome que deriva de outro nome. Iaruxua deriva de Iarro. Um exemplo, João Sibirino, Lira da Silva, o Pai. João Sibirino, Lira da Silva, filho, ou Júnior. Então, veja que, geralmente, os filhos carregam os nomes dos seus pais, respectivamente. São exceções, filhos bastardos, etc. Então, eu sou o primeiro e o último. Mas o primeiro e o último, o quê? Esta é a grande pergunta. O primeiro e o último, Hashem. O primeiro e o último, nome. Porque vários nomes, várias palavras, várias pronúncias em Israel começam e terminam com a pronúncia Iarro. A começar do Filho de Iarro, Iaruxua. É o primeiro ministro de Israel. Benyamin, Natan e Iarro. Olha o nome do Eterno aí. Judeu, Iaruti. Judeus. Iarudim. Se esse povo, que se chama pelo meu nome, se converter, farei proezas no meio desse povo. Aleluia, Iarro. Louvado seja Iarro. Aleluia. Louvai Iar. Porque não é aleluia, é halleluia. Louvai Iar. Iar é a abreviação de quê? Abreviação do Todo-Poderoso, o nome de Iarro. Iar. Aleluia. Iarro. Portanto, louvai Iarro. Estamos aqui agora encerrando, não é? Este Shabat maravilhoso. Na presença do Todo-Poderoso, Criador dos Seus da Terra. Vamos fazer agora, um antefilote, um antefilar, uma intercessão, uma oração de encerramento, junto com a nossa nobre e querida e amada Kerrelar, com a nossa congregação. Amém? Então, oremos. Oi, Iarro novinha Errade, Criador dos Seus e da Terra. Continuamos aqui na Tua presença, invocando e evocando o Teu Hashem, o Teu nome, meu Pai. Derrama agora do Teu Urua, do Teu Espírito Sagrado, do Teu Espírito Santo. Derrama a Tua paz sobre cada uma aqui presente, que eles possam sentir em seus corações a presença do Todo-Poderoso de Israel, o Criador dos Céus e da Terra. É o que a gente te pede em um nome de Amor, Shohamashia. Amém. Amém. Amém.